Olá gente linda! Vocês gostam de dicas domésticas? Isso mesmo! Eu vou ensinar pra vocês hoje uma dica como você aumentar o seu detergente, né? Fazer render mais o detergente. Como muita gente sabe, lá no mercado, quando você vai lá procurar os produtos de limpeza, detergente e tal, tá cara as coisas. Então, quando a gente faz em casa essas receitinhas caseiras, gente, eu não vivo sem. Eu tô sempre fazendo as receitinhas caseiras aqui em casa, que eu passei aqui no canal, o Brilha Tudo, o sabão Brilha Tudo e tem, é uma mistura pra limpar piso, porcelanato, que está aqui no meu canal. Então, hoje eu vou ensinar como fazer o teu detergente render pra caramba. Principalmente em casa, que você lava bastante louça, que tem bastante gente, quando você vai ver já acabou o detergente. E aqui você pode dobrar a receita, ó, fazer 4 litros de detergente, ó, que vai, ó, você vai adorar essa dica e faz pras suas amigas também, que vão adorar. Então, gente, antes da gente ir pra essa dica maravilhosa, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho pra vocês receberem as notificações. Mas mesmo ativando o sininho, não se recebe, porque tá muito difícil, né, gente? Fique ligadinha no canal, dá uma passadinha no canal, assim, pra ver se tem receita nova, tá? E compartilhe com seus amigos, dê joinha e comente abaixo do vídeo, o que que você tá achando do vídeo. É muito importante isso para o YouTube recomendar os nossos vídeos e o canal só crescer. Gente, não precisa escrever, gente, não precisa escrever, é, como é que eu falo, é, textos grandes, só, só, gente, gente, do céu, o desenho tá reformando ali, putz. Então, gente, não precisa escrever textos grandes, apenas deixar lá, gostei, coisinha pequena, mas se tiver alguma coisa bonita lá, escrita assim, eu vou fixar o seu comentário pra todo mundo ver. Então, bora lá essa dica caseira, então, bora lá essa dica caseira maravilhosa, como fazer o seu detergente render. Bora lá com a Maracapa, então, ó. Bom, minha gente, vamos lá, então, a nossa mistura pra fazer o detergente render cada vez mais. Aqui eu tenho um litro de água, aqui eu tenho um detergente, você pode escolher o detergente que você quiser. Então, o que vai? Um litro de água e bicarbonato. Nós vamos usar duas colheres de sopa. O que que nós vamos fazer? Você pode dobrar essa receita, viu, gente? Você dobra. Pra cada um litro de água, vai um detergente. Então, vai render três vidros de detergente. Então, você multiplica a receita, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui nessa água, nós vamos colocar duas colheres de sopa de bicarbonato. Ó, uma. Duas. Mais um pouquinho. Agora, nós vamos mexer isso daqui muito bem. Pra que que você tá fazendo isso, Mara? Misturando bicarbonato na água? Pra dar consistência ao detergente. Pra ele não ficar muito ralo, gente. É por isso. Mexa bem, ó. Mexa bastante. Tá vendo? Ó, desse jeito aqui. Pronto. Mexeu. Agora, a gente vai colocar aqui o detergente. Então, bora lá. Eu vou tirar essa tampinha aqui pra ficar mais fácil. Essa daqui de cima. Bom, minha gente. Agora, eu vou colocar o detergente aqui dentro. Olha só. Todo vidro. Olha só, gente. Aqui já tem três vidros de detergente. De 500 ml cada um. Aí, você vai misturar. Olha. Olha a consistência. Tá vendo? Já deu a consistência do detergente original. Olha aqui, gente. Tá vendo? Você pode fazer até 5 litros de detergente. Olha só. Olha a consistência. Voltou a consistência original do detergente. Então, de um vidro de detergente, nós fizemos... Tem três vidros aqui. Então, lembrando. Pra cada vidro de detergente, é... Pra cada vidro de detergente, é um litro de água e duas colheres de sopa de bicarbonato. Tá? Olha só, gente. Que maravilha. Ó. Muito bom, né? Ai, Mari. Eu quero ver se espuma. Você quer ver se espuma? Então, vamos fazer um teste? Vamos lá fazer um teste, então. Já volto, tá? Aqui tem água. Não tem nada. Porque a gente tem que provar aqui, né? Matar, cobre, nosso pau. Ó. Não tem nada aqui. Agora a gente vai jogar... Deixa eu pegar com a colher aqui. Um pouco de detergente aqui, ó. Olha aqui a consistência desse detergente, gente. Agora vamos ver? Olha aqui, ó. O que vocês gostam de ver, né? Olha só. Ele volta a ser como se você tivesse comprado mesmo. Gente, olha a espuma. Olha, compartilha essa receita. Pelo amor de Deus, essa receita aqui, ó. Pra quem lava muita louça. Ou tem, assim, restaurante. Qualquer coisa, gente. Olha aqui. Tá aqui a prova, ó. Dá uma olhada nisso. Olha, você já viu uma coisa dessa? Então, faça litros de detergente aí. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhem mesmo. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Porque, ó. Os futuros vídeos, os próximos vídeos, vai ter muita receitinha. Muita dica de como fazer perfume. Mais dicas de economia. Olha, vai estar recheado. E contando que aqui no canal tem mais de dois mil vídeos. Incluindo de culinária e dicas caseiras. Gente, olha só. Pode isso? Então, eu vou ficando por aqui. Beijo a todos. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijo da Mara. Beijo da Mara.